...conhecer a primeira solteira e não tem como não adorar. Onde é a festa? Oi! How you like that? Eu sou a Ador Delano e você deve me conhecer na temporada 6 de RuPaul's Drag Race. Oh-oh! Oi! Ador Delano, a garotinha Honey Boo Boo. A garota Honey. Aposto 100 mil dólares que faço ela gritar. Ou por causa dos 20 clipes que eu tenho dos meus três discos. Eu sou drag há oito anos. A Ador é o que eu faço pra ganhar dinheiro. É o meu trabalho. Ela ganha grana e o Danny vai ao banco e tira. Eu sou super festeira e não dou bola pra nada. Eu não dou mais bola pra nada desde 2014. Ainda tô procurando a bola no fundo da minha Louis Vuitton falsificada. Quando o assunto é relacionamento, o que rola comigo é que eu me apaixono por um mês. E quando a pessoa começa a se apaixonar por mim, eu começo a me afastar. É o típico lance gato e rato. A pessoa retribui e você pensa... Por que eu sou assim? Por causa do meu pai. Na melhor das hipóteses, eu me apaixono e não envergonho muito a minha mãe. E na pior das hipóteses, eu posso brigar e não tô a fim de brigar. Eu tô na condicional e eu não quero voltar pra cadeia. E isso não vai prestar numa cadeia masculina, tipo... Sinceramente. Sinceramente.